Fala galera, que é isso bicho? É óculos escuro? Fala meu irmão, como é que é isso? Fala meu irmão, ele é óculos escuro agora Gabriel está aqui desesperado, por quê? O papai disse que tem alguma comida secreta que eu não sei Vídeo especial de fim de ano e de começo de ano Agradecer a todo mundo, né Bil? Sim Escrever esse ano Mas... Porque um ano de canal conseguimos chegar a dois mil inscritos É, mas a alegria dura pouco, a alegria dura pouco Por que Gabi? O que acontece Gabi está tenso, ele não sabe Eu preparei outra anulagem O que acontece quando você bota mentos no refrigerante? A qualquer cara explode Explode Não explode Explode Se for qualquer refrigerante, o que acontece? Explode Explode Então o que você vai fazer? O que acontece se a gente tiver juntos Mentos com Fanta Que isso? Mentos com Fanta Será que Gabriel chegará em 2024? Mentos com Fanta Vamos abrir Ó aqui Eu abro Mentos com Fanta Ajeita aqui, pronto Mentos com Fanta Meu Deus Está aqui, ó Eu que abri Mentos com Fanta Gabriel já puxou aqui Agora vamos Meu Do jeito Raiz Eu vou provar Claro Mas esse vídeo é para isso Espera aí Calma Deixa eu botar tudo aqui Ai meu Deus Caiu tudo aqui Espera aqui Espera, bota aqui Eu vou comer Bota aqui Está aqui Mentos com Fanta Ou seja Essa é a laranja Vamos ver o que vai acontecer Vai Gabinho Está autorizado Está Vou comer É a degustação de Réveillon Está uma balinha, mano Pode chupar também E aí Aconteceu alguma coisa? Horrível Horrível? Não pode ser horrível Isso Olha Que coisinha bonitinha E aí